Música Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e nós vamos tratar de um assunto que é atual, é importante, que é sobre as doenças causadas por alguns vírus. E para tratar desse assunto, eu convidei a doutora Renata Zorzetti, que é médica infectologista aqui do Hospital de Base de São José do Rio Preto e também é médica da Beneficência Portuguesa. Doutora, seja muito bem-vinda ao SBT, é uma grata satisfação recebê-la aqui e nós queremos aprender sobre o que fazer, como tratar, como se prevenir dessas doenças. Bom dia, doutora. Bom dia. Primeiramente, obrigada pelo convite. Espero estar trazendo um pouquinho das atualizações, o que vem acontecendo agora com esse tempo de quente e chuvas. e vamos lá. Doutora, tempo quente e chuva. Quente e de chuvas. Qual que é o maior risco para a população em termos dessas doenças causadas por vírus? Bom, a população toda já deve estar sabendo, né? Porque a vigilância já emitiu nota e está indo atrás dos hospitais para planos de contingência sobre a dengue. A dengue. Então, quer dizer que a dengue seria a que mais incomoda nesse período. Sim. E é causada por um vírus? Não é do mosquitinho da dengue? Como é que é essa história? Exato. É o vírus, é um vírus, é uma doença causada por vírus. O vetor que a gente fala é o mosquito, né? Que é o Aedes aegypti. Ah, ele é o transmissor. E ele é o transmissor, né? Mas é uma doença causada por vírus, né? São quatro tipos, dengue 1, 2, 3 e 4, e são vírus. Ah, tem quatro tipos de dengue? São quatro tipos. E assim, não é que o rapaz pega a 1, é a dengue 1, pega a segunda vez a dengue 2, não é assim, não. São quatro tipos de doença. Não é a sequência de pegou uma vez, duas. Porque diz que quando pega muito, vira hemorrágica. Não. Ou não tem nada a ver isso aí? Não, não. Não é assim que funciona. Não é assim? Porque a gente vê as pessoas falando isso. Não, são mitos, na verdade, né? Ah, então. A gente fala assim que são quatro tipos de vírus, né? Depende muito do ano, né? Os pesquisadores, eles acabam fazendo as pesquisas anuais para ver qual é o tipo de vírus que está mais circulante, né? E depende muito do ano, né? Alguns anos é o tipo 1, 2, 3, 4, mas na minoria das vezes a gente vê o tipo 4, é o que a gente menos vê, né? Agora, a vigilância deu um start, assim, para a gente, porque voltou a circular 3 e 4, mas mesmo assim, os mais comuns que a gente vê é o 1 e o 2, sendo que o 2 é o que mais está relacionado à gravidade. Ah, o tipo 2 é o mais grave. Isso, é o que mais está relacionado. É aquele que teve. Não é o mais grave, mas ele é o que vai causar, né? Ele pode causar doença grave. Nos estudos, ele é o que mais está relacionado a doenças graves. Ô, doutora, e é verdade? Você falou que é mito esse negócio de que o terceiro piora. É verdade que se a população tomar as providências e as prevenções necessárias de não deixar a água parada, poderíamos, assim, extirpar esse vírus, erradicar essa doença? É, a gente fala assim, trabalhar com erradicação é um pouco difícil, né? Mas a gente tem que trabalhar com o mínimo. A gente conseguir, pelo menos, diminuir bem o vetor. E como que a gente faria isso? A gente vê hoje que 75% da fonte da dengue está nas casas. Então, está nos vasos de plantas, está no saco de lixo, que a pessoa não fecha, está nos pneus, está nos entulhos dentro da casa. Então, a maior fonte é lá. Então, se cada um olhar para si, se cada um fizer a sua parte de estar limpando, de estar se adequando, a gente consegue diminuir bastante. Porque, assim, a gente fala em tratamento, a gente fala em vacinação, mas o melhor tratamento mesmo é a prevenção. A prevenção e começa dentro da casa das pessoas. E começa dentro da casa. E da empresa, né, obviamente. Com certeza. Porque você falou de pneus, geralmente esses pneus podem estar em algum depósito, alguma borracharia. Sim. Quer dizer que se cada um fizesse a sua parte, se cada cidadão que se preocupasse com a sua vida e com a vida dos seus familiares e dos seus vizinhos, poderia eliminar toda a fonte de água parada ou todo o recipiente com água parada. E aí nós teríamos uma redução estimada em 90%, doutora? Estou chutando. É difícil falar em dados, mas a gente conseguiria diminuir bastante a transmissibilidade da doença. E a gente vê que a gente acaba não falando tanto, igual na época do Covid, que esqueceram um pouquinho da dengue, mas a dengue é uma doença grave. Ela pode... A dengue mata. Mata. A dengue mata. Então, se a gente negligenciar o tratamento, se a gente negligenciar o que tem que ser feito, com certeza ela pode levar, pode ser fatal e pode levar a óbito. Eu queria chamar a atenção aí de quem está em casa nos assistindo, para você poder, realmente, nesse verão que nós estamos vivendo aqui de 2024, que você dê uma olhada no seu quintal, não é, doutora? Olha lá, olha pelo quintal. Não deixe a água parada, até porque você vai estar... Porque os sintomas da dengue são de derrubar o pião, não são não, doutora? É dor intensa, febre. É uma coisa difícil de se encarar. Eu nunca peguei dengue. Já pegou dengue? Já, já peguei dengue. Já pegou dengue? Já, já. Passei por cocas boas com dengue. A gente fala assim, a maioria das pessoas acaba sendo assintomática, né? Então, muitas vezes você não sabe que teve dengue. Mas aí a pessoa que está assintomática, se o mosquito, o Aedes aegypti, pica, né? Pica ou morte? Pica. Pica o cara que é assintomático, esse mosquito passa a ser um transmissor? Passa a ser um transmissor. Então, a partir do momento que ele pica, a pessoa que está contaminada, ele vai ser, sim, um transmissor. Quer dizer, mesmo não tendo sintomas? Mesmo não tendo sintomas. E fala dos sintomas, doutora. Quais são os sintomas? A gente costuma falar de sintomas inespecíficos, né? Que é sintomas de mialgia, que são dores no corpo, dores musculares, artralgia, que são dores em articulações, cefaleia também, que é a dor de cabeça. A dor retroorbitária também, ela vem na maioria das vezes, e ela é bem importante, que é a dor no fundo dos olhos. A febre também. A gente fala que a febre, ela aparece no terceiro dia, mais ou menos, e ela pode permanecer por sete dias, o período febril, né? A gente fala que é de dois a sete dias, esse período febril, tá? E 50% das pessoas vão desenvolver o exantema para o originoso, que a gente fala. Que são aquelas manchas vermelhas pelo corpo, não é peteque, é diferente de peteque, que é quando a gente faz aquela prova do laço, e vem, né? A gente faz a provinha e coloca um... Essa prova do laço amarra o braço, que deixa um tempo lá até ficar... Isso. Aí aparecem as manchas, seria isso? É, mas é diferente, né? Essa prova do laço, a gente fala que é para ver... Prova do laço não tem nada a ver com festa do peão, não, né? Não. É o exame. Não, não tem, não tem nada a ver. Prova do laço é o exame que se faz, passa um laço no braço da pessoa... Exato, um laço, ou um espigmo, né? A gente usa aqui o aparelho de pressão, para a gente poder estar vendo se tem uma hemorragia induzida. É diferente do exantema para o originoso da dengue, né? Que a gente fala, que é aquelas manchas mesmo, pelo corpo vermelhas, que podem coçar, né? Até 50% das pessoas tem. E é diferente da plaqueta da... Desculpa, é diferente de quando você faz a prova do laço. Doutora, e por quanto tempo os sintomas da dengue, a pessoa? Porque, geralmente, por exemplo, a gripe, 7 dias. Não tem um período? É, tem, tem. A gente fala que o período é de 7 a 14 dias. Nossa, 7 a 14 dias, você está sofrendo dor de cabeça, dor dos olhos, pele vermelha... Mas começa a melhorar, né? A gente fala que depois de 7 dias é para a gente já começar a melhorar. Porém, tem pessoas que acabam ficando um pouco mais de tempo mais debilitadas. Então, a gente fala assim, é o repouso total e absoluto, ficar em casa, se hidratar bem. E algumas pessoas até desenvolvem síndrome do cansaço crônico, que pode persistir com sintomas por até 6 meses. Ah, um cansaço crônico. Sim. A gente viu bastante isso na Covid também, né? Pacientes que, por mais que não estavam mais contaminados, eles ainda tinham sintomas de fadiga, cansaço, falta de ar, né? E ficou com uma síndrome do cansaço crônico. E a gente viu isso também, a gente já conhecia isso da dengue, né? E da Covid também? E da Covid também foi visto. Mas acaba esse cansaço crônico? Acaba, acaba. Não é para sempre, não. Não, a gente fala do período que pode persistir até 6 meses, né? Até 6 meses. Doutora, e a dengue? A dengue, eu me lembro, eu me lembro que um tempo atrás, não sei quanto tempo, um amigo pegou, contraiu essa dengue aí e tal. Mas esse cara sofreu na casa dele, que eu ia lá visitá-lo, até precisava do trabalho dele. E aí, mas ele suava, ele suava, ele tomava, acho que Tilenol, não sei qual que é o remédio indicado, não tô, né? Não me lembro da época. E a gente não ouvia falar tanto de dengue há anos atrás, é de um tempo pra cá. Mas eu me lembro que o suor da pessoa era uma coisa assim, de molhar a cama. É. Ou ela vem se amenizando. Porque pelo que eu vi esse meu amigo sofrer, não sei se os pacientes sofrem desse tanto hoje. Sofrem, sofrem. Sofrem? Sofrem. Depende muito, né? A gente fala que quando a gente é contaminado por qualquer doença que seja, depende muito da viremia, né? Da infectividade, na verdade, ali naquele local, como que vai ser essa doença. E do hospedeiro, né? Então, como que eu vou estar com a minha imunidade naquele momento? E claro que conta também se você já teve alguma infecção antes pela dengue ou não. Isso conta também. Porque a gente fala que as infecções primárias, né? A primeira vez que você pega dengue, ela pode ser assintomática ou sintomas leves. E a segunda vez que a gente pega, se não for pelo mesmo tipo de vírus, aí sim pode estar acarretando a doença grave. A doutora disse, qual que é a doença mais grave da dengue? Qual vírus que é o mais grave? É o 2? É o tipo 2, que a gente mais associa à gravidade é o tipo 2, dengue. Que é a tal da hemorrágica? Não. É, na verdade, qualquer um deles pode causar a dengue grave. A gente não usa mais dengue hemorrágica. A gente fala em dengue grave, que o paciente tem sintomas sim hemorrágicos. A qualquer um dos quatro vírus. Mas o que a gente mais correlaciona à gravidade é o tipo 2. E esse ano, o que tem visto mais? O que tem aparecido mais? A gente fala que está circulando tipo 2 e 3. 2 e 3. E o 2 é o grave. É o grave. Quer dizer, mais um motivo para quem está em casa nos assistindo e lá agora correr. Não, depois que acabar o programa. Depois do programa você vai lá e dá uma fiscalizada na sua casa. Até gostoso. Passeia pela sua casa, conheça o seu quintal e acabe com esse recipiente que está podendo ser uma maternidade do Aedes aegypti. E um start para a gente, que a vigilância está pegando bastante, ficando no nosso pé com toda razão. Porque a vigilância vai nas casas das pessoas. É, os agentes de endemia, a gente fala. São os agentes de endemia. Eles visitam as casas. Visitam. E isso é outra coisa que a gente fala. Para as pessoas receberem bem os agentes de endemia. Eles não estão lá para incomodar. Para montar. Não, eles estão lá para poder estar ajudando. É um mecanismo que está do governo para também estar ajudando a gente. Não na erradicação, porque é difícil, mas é diminuir o mosquito da dengue. É de presidente prudente, a doutora é? Sou, sou de presidente prudente. Na verdade, sou de uma cidade próxima, chamada Regente Feijó. Regente Feijó. Conheço o Regente Feijó. Conheço. Conheço o Regente Feijó. Doutora, a gente falou bastante de dengue. E nós estamos às vésperas do carnaval. Carnaval, está às portas aí. Acho que é semana que vem. Qual que é a dica para o carnaval, doutora? Olha, é complicado falar. Passa pelo beijo, porque no carnaval se beija muito. Beija. Passa pelo beijo, não passa. A dengue, não. Dengue não vai passar pelo beijo. Quanto à dengue, pode ficar tranquilo. É difícil a gente falar no cuidado das pessoas no carnaval, sendo que a gente viveu um momento de pandemia que a gente ficou dentro de casa, todo mundo dentro de casa, sem carnaval e sem nada. Mas as orientações continuam sendo as mesmas, sobre aglomeração, sobre uso de máscara quando você tiver com sintoma. Quem tiver com algum sintoma gripal... A máscara também é recomendada para dengue? Não, não, não. Não tem transmissão por gotícula, nem aerossol. É só pelo mosquitinho mesmo. É só pela picadinha mesmo. Entendi. Então, a dica da máscara na aglomeração seria ainda a COVID? Seria isso, doutora? Seria ainda a COVID. Porque estamos tendo casos de COVID? Estamos. Estamos tendo bastante casos de COVID. Mas ninguém morre mais por COVID. Morre. Morre. As pessoas morrem ainda bastante por COVID. Verdade. Não é falado. A gente não tem visto muito no noticiário. É, não tem visto. Foi parado de falar. Mas a gente tem bastante óbito ainda. A gente vê a população acima de 60 anos e abaixo de 5 anos. Mais especificamente, abaixo de 1 ano de idade. Com síndrome respiratório aguda grave. Que são as pessoas que acabam indo a óbito por conta da COVID. Então, sim, ainda tem. A gente conseguiu, por conta da vacinação, a gente conseguiu que a maioria da população tivesse, que não pegasse ou, pelo menos, quando pega, desenvolve uma doença leve. Mas a gente vê que, mesmo vacinado, os idosos acabam escapando. Doutora, quais vacinas estão sendo utilizadas hoje no combate da COVID? Porque nós tivemos, na época da COVID, aquela questão política de AstraZeneca, da Johnson, da Pfizer, da Coronavac. A Coronavac, essas são as que eu me lembro, não sei se tivemos outras. É, agora a gente está usando a Pfizer e a Coronavac. A Coronavac continua? Ainda continua, mas a gente usa ela em alguns casos. Mas a maioria que a gente está usando mesmo é a Pfizer. A AstraZeneca não se usa mais? Não, não. Então, é a Coronavac e a Pfizer. A diferença de uma da outra, sem, não era esse o nosso tópico da conversa, mas a diferença é que a Coronavac utiliza vírus... Inativados. Inativados. E a Pfizer, aquela coisa do RNA lá, mensageiro. Isso, isso. E é a que a gente, é a de escolha para a gente. A gente tem a parcela da população que é de escolha hoje para vacinar. A gente não indica mais a vacinação igual antigamente, que era para todo mundo a vacinação. A gente tem as populações específicas para vacinação. Claro que quem quiser se vacinar, pode estar se vacinando. Pode se vacinar. Sim, mas a gente tem as populações específicas, os grupos de risco que a gente orienta a vacinação. E a doutora, no caso, quando tem que orientar, orientaria qual? Pfizer ou Coronavac? É a Pfizer. A Pfizer? A Pfizer. Tá certo. E a dengue, tem vacina, doutora? Tem vacina. Mas também experimental? Assim, desenvolvida rápido? Não, não. Eu já estava em estudo fazia bastante tempo, né? A vacina e a gente sabe que antes tinha uma vacina... A doutora defende as vacinações, defende vacina. Defendo, eu como infectologista, defendo. Defende. A gente vê, com a Covid, a gente vê o que aconteceu com a Covid-19, porque depois da vacinação, a gente conseguiu fazer com que a população voltasse a ter vida normal, né? Então, a gente conseguiu imunizar grande parte da população para a gente conseguir voltar para a vida normal. Tá certo. E da dengue? Mas, sim, tem, tem a vacina, né? Tem a Quedenga, que está todo mundo falando agora. Como é que chama? A Quedenga? Quedenga. Meu Deus do céu, que nome estranho, né? Quedenga, tomou a Quedenga. Parece que é... É, ela é uma vacina que ela já estava sendo estudada, ela já tem em outros países. Foi desenvolvida onde, essa Quedenga? Ah, e a Quedenga, não vou saber te falar onde foi, não lembro se foi na Europa que ela foi desenvolvida. Não é brasileira. Não é brasileira, tá? Eu vou falhar nessa informação para vocês. Mas, ela é uma... O Brasil é o primeiro país a ofertar ela pelo SUS, a ofertar ela gratuitamente, né? E a gente não vai indicar para todo mundo... Eu vou dizer uma coisa. A doutora falou do SUS aí, se me permitir falar do SUS. O SUS brasileiro, em que pese a gente ser um país em desenvolvimento, o SUS brasileiro é fantástico. Eu torci o pé na Espanha. É maravilhoso. Com o seguro de viagem, eu fiquei mais de duas horas numa cadeira de roda lá e não fui atendido. Eu fui embora sem atendimento, de tanta raiva. Com o seguro de viagem, ou seja, era particular o negócio e o atendimento horrível. A gente tem que passar... A gente fala mal do Brasil em termos de saúde, mas olha, quem viajou, acho que sabe, vai estar do meu lado aí, viu? É complicado a gente falar. Claro que depende muito também da região do país que você está, mas a gente que está aqui nessa região, aqui em Rio Preto, não tem o que falar do SUS, né? Não tem o que falar do SUS. É maravilhoso, consegue atender toda a população. E não tem o que falar. Quando você viaja para outro país, quando você vai para outro local, você vê a diferença. É totalmente... É a diferença. Eu estava lá, seguro de viagem, era pago o negócio e não fui atendido. Fui embora de raiva. E aqui em São José do Rio Preto, eu não sei como é prudente, Arassatuba e as outras cidades, mas aqui os postos de saúde, aqui, são todos climatizados. Você fica aguardando no ar-condicionado. Sim, sim, é excelente. Excelente. Então, o SUS, fantástico. O SUS é maravilhoso. A gente tem que aprender a dar mais valor, porque a gente tem mais valor para o SUS. Eu até me lembrei agora de uma tia minha, ela já faleceu, ela falava que ela tinha o SUS-MED, para não falar que era do governo. O SUS-MED, o plano de saúde dela. É, a gente fala que é o plano, quando as pessoas me perguntam, ai, que plano de saúde eu faço? Falo, gente, qual que é o melhor plano de saúde? Eu falo, olha, é o SUS. É o SUS. O melhor plano de saúde ainda é o SUS. Doutora, e a vacina da dengue está sendo bem aceita? As pessoas estão se vacinando contra a dengue? Então, na verdade, né, começou agora, né? É esse ano que teve a vacina, ano passado, ano passado? É esse ano que começou. A gente já tinha uma vacina. A que dengue? A gente já tinha uma vacina anteriormente, mas era uma vacina que era meio complicada, porque não eram todos que poderiam fazer uso da vacina. Tinha contraindicações. Tinha algumas contraindicações. E a diferença é que agora, essa vacina, ela foi desenvolvida de uma maneira com mais estudos, a gente fala. Então, essa vacina a gente consegue estar aplicando em mais grupos, diferente da vacina anterior. Então, hoje, a vacina é indicada para pessoas de 4 a 60 anos. A gente não indica... 4 a 60 anos é quase todo mundo. É, a gente não indica acima de 60 anos, porque não tem estudos, né, que não tiveram estudos suficientes na população idosa para poder aplicar a vacina nessa população. Mas, assim, não tem estoque para todo mundo. Então, o que que... E ela é gratuita. Ela é gratuita. Mas aí, o que que aconteceu? A doutora já tinha falado. É, ela é gratuita. E o que que eles vão fazer inicialmente? Claro que eles estão vendo algum plano para tentar mais vacinas, mas o que que vai fazer agora inicialmente? Eles pegaram os locais, as cidades com mais de 100 mil habitantes, em que teve bastante quantidade de transmissão e da doença da dengue, né, nos últimos anos, para poder estar aplicando a vacina nas pessoas dessas cidades. E quem vai ser essa população? A população que mais teve internações. Então, foi visto que são as pessoas de 10 a 14 anos. Então, prioritariamente, vai estar sendo vacinadas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos das cidades. São os que mais se contraem com dengue? São os que mais, né, nas pesquisas feitas. De 10 a 14 anos. Isso, então, são as cidades com mais de 100 mil habitantes, que teve bastante transmissão de dengue e internações nos últimos anos. Comparou também, em 2023, né, as internações que tiveram foram a maioria das crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que vai ser a população aplicada, e nas regiões em que prevaleceu, né, o tipo, a dengue do vírus 2, né, o tipo 2. Do tipo 2, que é a mais grave, como a doutora disse. E aí, essa vai ser a população vacinada e nesses locais específicos. Não sei se a doutora tem o índice de, esse ano, os casos de dengue estão, ultrapassaram do ano passado ou estão do mesmo ano? Sim, a gente mal começou janeiro e já ultrapassou, né, então, assim, por isso que... Olha, eu vou expressar o meu inconformismo com relação a essa doença da dengue. Porque, gente do céu, a dengue só existe, ou só existe nessa, nesse volume de pessoas por conta do descaso de cada um, é só cuidar da sua casa. Exatamente. Não tinha o tal do fique em casa? Tinha. Que tal a gente lançar aqui o cuide da sua casa, não deixa o vazinho com água parada? E é só água limpa que o mosquito se reproduz, a água suja não, né? Não é água limpa. Ele é enjoado, o mosquito, ou seja, não é água suja, é água parada, água limpa. Exatamente. Tem que ir lá virar os vazinhos. E ele leva, desculpa, assim, e não é que vai se reproduzir numa água de hoje para amanhã, leva algum período. Quantos dias o mosquito tem que estar na água parada lá? Mais de semana, meses? Não. Quanto tempo? Não é de um dia para o outro. Não, não. Ou seja, você não tem que olhar todo dia o vazinho. Se olhar uma vez por semana, eu acho que você consegue eliminar. A gente consegue. E, assim, a gente fala que, se cada um, agora, nesse período de chuva, a gente, às vezes, acaba que não presta atenção. Mas, se cada um agora, nesse período de chuva, choveu, vou prestar atenção, vou dar uma olhada no meu vaso, vou dar uma olhada na casa, porque, às vezes, você acha que não tem nada em casa. Ou, às vezes, você tem algum funcionário que trabalha em casa e que já cuida de tudo bonitinho. Que pode olhar para você. Que pode olhar para você também, mas acaba que deixou passar alguma coisa. Pois, então, assim, o ideal é estar mais vigilante agora, nesse momento, de temperaturas altas e nesse momento de chuva. Eu quero destacar, inclusive, você que é proprietário de imobiliária, me permitir a doutora para falar disso, quem administra imóveis, geralmente, está lá as imobiliárias que estão com as chaves, estão administrando. Esses imóveis que estão fechados, estão parados, que você está lá na sua imobiliária para alugar, é muito importante que você, proprietário de imobiliária, tenha essa preocupação de colocar o cloro, porque o cloro mata, o cloro no vaso sanitário desse imóvel que está parado. E se o seu imóvel, que não está em nenhuma imobiliária, está com a sua responsabilidade vazio para alocação ou para venda, também é importante que seja visto isso. Eu sei disso porque sou do ramo imobiliário também e a gente tem essa preocupação lá, doutora. Por isso que eu estou aproveitando para dar esse recado. Ah, importantíssimo. Tem pessoas que têm imóveis, barracões, algo fechado. Fechados, para alocação e tal. Acha que, por muitas vezes, não vai ter água ali, mas você não sabe se tem uma Mas sempre tem. Se tem alguma coisa. E do vaso sanitário paradinho lá, sem dar descarga, fica aquela água limpa lá, que o mosquito pode. Então, aprovo aí esse recado para os proprietários de imobiliária. Aprovado, pessoal. Doutora, o nosso programa está chegando ao final. Foi muito esclarecedor a sua participação. A caneca é um presente do POD, doutor. Obrigada. É sua. E a doutora tem aí uns segundinhos para se despedir do nosso público. Então, tá, pessoal. Eu queria agradecer pelo convite. Eu achei o assunto bem pertinente falar sobre a dengue e também sobre o Covid. A gente acabou que esqueceu um pouquinho nesse momento do Covid. Mas os casos voltaram a aumentar, a positivar. A nova variante agora, por mais que a gente esteja vacinado e que não seja uma variante, é uma variante que ela não cause sintomas graves, a gente ainda vê, sim, pacientes que vão a óbito, pacientes que desenvolvem doença grave. Então, a gente tem que estar tomando cuidado, uso de máscara, não sair de casa se a gente estiver com sintomas gripais. E sobre a dengue, pessoal, é o que a gente falou, né? A prevenção é o melhor tratamento. Obrigada. Tá certo, doutora Renata Zorzetti. Muito obrigado. Você que está em casa. Um ótimo sábado, um excelente final de semana e até sábado que vem. Tchau. 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 Tchau.